Como você se enfeita Qual sombra reflete seu rosto Se seus anéis são estrelas Tão lindas Que cheiro você comemora Nas noites em que não passam horas E quando você aparece Acontece O dia eu sei Quando você se aproxima Sua luz me faz bem Luz que desperta desejos De poder ir além Me conte como o seu corpo Dança arrumando um jeito De se acomodar Atiçando Cortinas Como se desorientam Seus colares Suas vestes Cabelos Se sempre o céu Abençoa Seus passos Maquiando Seu tempo Quando você se aproxima Sua luz me faz bem Luz que desperta desejos De poder ir além Como seus lábios repousam Sempre que você cochila Sempre que você cochila Diga Como se conquista Seu batom venerado Como você faz carinho Calando Calando Os sons Das pulseiras E quando Seu beijo Me acena É poema Que a vida Traduz Quando você Se aproxima Sua luz Me faz bem Luz Luz Que desperta Desejos De poder Ir além 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 Do 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 Obrigado.